Olá, amigo Pina Grande, pessoal da Rede Ita, aquele abraço, fora Mamute, Rairam, meu cunhado, um abraço. Pessoal, estamos aqui em São Paulo, no Campeonato Brasileiro de Atletismo, e apesar do frio de nove graus, mudamos quente aqui, e, por exemplo, no primeiro tempo de Rocha, foi campeão no lançamento de risco, em segundo lugar, no arremesso de peso, veio o chato do Leandro, categoria de 27, em segundo lugar, no arremesso de peso, em segundo lugar, no arremesso de peso, em segundo lugar, no arremesso de dançamento de dados. Pessoal, muito obrigado, grande orgulho de representar a nossa Biafina Grande, nossa Panaíba. Que Deus continue abençoando vocês, assim que todos abençoaram. Um abraço, pessoal!